Bom, a ideia hoje é fazer uma entrevista sem filtro, sem corte, sem edição. Por quê? Porque eu vou conversar com um homem que fez do cavalo crioulo uma só língua. Uniu Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Tenho a honra de conversar com Gilberto Loureiro de Souza, mais conhecido por todos carinhosamente, como o nosso alemão Gilberto. Eu tenho um carinho enorme e todos sabem, um respeito maior ainda pelos conhecimentos e por tudo, Gilberto, que tu pôde nos passar. Eu lembro que quando a gente começou o programa Cavalos Crioulos, isso há quase 15 anos atrás, o piloto, o primeiro programa foi feito aqui na Viragro. E ele foi um dos maiores incentivadores e a gente justamente como não sabia nada, queria muito de uma pessoa que pudesse nos orientar, nos explicar como enquadrar melhor o cavalo, quem entrevistar. E foi esse cara aqui que eu tenho o privilégio de conversar. Alemão, Gilberto Loureiro de Souza. Lá se vão muitos e muitos anos com o cavalo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as tuas palavras. Eu acho que sempre quando a gente faz o que gosta, a gente não está trabalhando, está se divertindo. E esse foi mais um divertimento que eu acho que frutificou muito. Nós nos beneficiamos, a raça se beneficiou. Demos uma visibilidade para a raça importantíssima. E vocês aperfeiçoaram ao longo desses 15 anos o trabalho e o tornaram uma coisa indispensável dentro do cenário da raça criourola. E hoje com um detalhe mais importante que com um aspecto que internacionalizaram as coberturas de vocês. E tem sido motivo de muita alegria para todos e um benefício geral para a raça. Agora, essa internacionalização que tu falas, tu sempre fez. Circulando pelo Chile, circulando pelo Brasil, pelo Uruguai, pela Argentina. Unanimidade entre todos esses países que trabalham, que lapidam e que buscam o melhor cavalo crioulo. Deu para aprender muita coisa nessas andanças. Eu lembro de ti correndo boi com Dom Ítalo. E nada te assustava? Eu acho que o princípio, o conceito mais importante para mim, para que a gente consiga cruzar e produzir um cavalo bom, é conhecer as benesses da linhagem. Eu nunca tive pretensão de ser ginete profissional, de ser competitivo. Mas sempre gostei de receber as informações verdadeiras das linhagens dos cavalos. E sem medo de errar, eu digo que essas andanças me proporcionaram conhecer duas pessoas importantes através dos tempos no cenário da raça criourola, que foi o Eduardo Bajester, e o Dom Ítalo, o qual conheci lá no Eduardo Bajester, há 30 anos atrás. Então, esse andar, esse peregrinar e esse perseguir, ou dar forma fundamental e formatar o conceito da gente sobre cavalo bom, eu acho que obrigatoriamente a gente tem que se submeter a isso. E, além do mais, o lazer, a possibilidade de conviver, de confraternizar, e amizades que eu fiz há 30 anos atrás, hoje não nos vemos muito, mas o grau de amizade aumenta. Porque eu sempre digo, a amizade em torno do cavalo, a empatia não precisa do Wi-Fi. Então, ela permanece, se perpetua. Os meus filhos, eu sempre digo, as amizades que eu fiz em 40 anos, os meus filhos, quando tinham 10 anos, começaram a usufruir de todas. Então, é um alargamento da família. E eu sempre tive uma sorte muito importante, que a minha família sempre apreciou muito estar onde eu precisava estar para poder trabalhar e desenvolver, principalmente o trabalho na antiga capela e hoje virar, no Cabanhatala, o apoio sempre da família e, sem falar, no Avelino, na Juliana, que são, eu sempre digo, amigos e patrões. Como é que começa essa história? Tu és veterinário? Sou veterinário. A tua, começas trabalhando com puro sangue inglês, é isso? Não, eu fui, eu fui no ano de 82. Eu, quando me formei, eu fui para São Paulo, mexer com, aprender de reprodução equina. E voltei de lá e, no momento que chegavam em Bagé, eu estou falando isso em 75, que começaram a chegar em Bagé, o Aras Mondesiro, o Aras Sideral, e eu mantive um estreito relacionamento com os veterinários e com os proprietários dos aros. E isso aí me possibilitou muita coisa e chegou uma hora que um veterinário, que foi o meu tutor durante toda a minha época de estudante, que é o Nelson Fernando Sá, um veterinário, é uma pessoa que tinha, sob o seu comando, mais de 20 instâncias, assim, de porte aqui na região, uma pessoa extremamente capacitada, tecnicamente, como pessoa admirável. e convidaram a ele para ir para São Paulo, fazer um curso de reprodução, e disse, eu gosto de cavalo, mas não igual a ti, tu não quer ir no meu lugar? Mas eu já segui arrumando a mala. Estava um na... peguei um fusquinha branco que eu tinha, JA 866, e estava asfaltando a Résbio Bittencura, a ligação Curitiba-São Paulo. Eu fui zigue-zagueando no meio das niveladouras e patrolas. E fiquei um tempo em São Paulo e voltei de lá apto a trabalhar com reprodução, controle folicular e não sei o quê. Aonde em 82 conseguimos fazer, fiquei amigo do Maneca, conheci o Maneca, fiquei amigo do Maneca, hoje é um irmão. Cabanha Santa Angélica. Cabanha Santa Angélica. Em função do Senhuelo. O Senhuelo foi embaixador da nossa amizade. Fizemos a primeira monta controlada de crioulo do Brasil. Surgiram opiniões diversas. Imagina, devia ser uma revolução na época, né? Maneca, vamos usar a teoria do Ibrahim Suede, aquele cronista do... Os cães lá da caravana passam, vamos em frente. E eu disse assim, tu gosta tanto desse cavalo, cuida, que ele vai durar muito. E o cavalo morreu com 32 anos. Então, eu sempre fui oportunizado em implantar coisas que... O Avelino, quando me entregou a manada dele, tinha uns 180 egos. E eu lembro dessa questão da redução, que era importante, né? Fizemos no dia 5 de março de 2000, o maior remate de crioulo que já teve no Brasil. Levamos 205 animais à venda. 200? Me dá um chimarrão aí, por favor. 205 animais à venda. E voltamos para casa com 15 animais. Que os animais que nós tínhamos interesse genético... Imagina! E o pessoal deve ter também questionado, né? Por que reduzir tanto que... Mas como é que tu vai sobreviver no meio do crioulo, se todo mundo, naquela época... Que é massa crítica pra... O criolista, uma das formas de ser importante dentro da raça era ter um RP alto e ter manada grande. Perfeito. Era das coisas que dava impacto. E eu reduzi, trouxe as réguas do patrão, e ele me olhou bem e disse assim, isso que tu vai fazer é uma loucura. Mas mais louco, senhor, que vou te deixar pra ver. E me deixou fazer, fizemos, e graças a Deus nunca saímos do pote. Fomos campeão em esteio, fomos campeão da FIC no Uruguai, no Brasil, na Argentina. Sempre tivemos participação nos eventos funcionais. Quando os guris viraram... viraram homens, começaram a correr palheteada, os dois foram campeões nacionais. Então, uma série de coisas que vêm acontecendo e que refletem no que nós estamos oferecendo hoje. Quando tu faz 30 anos de seleção buscando morfologia e função, chega um momento que o que tu ofereces tem um diferencial de base genética e capacidade de produzir tanto morfológica como funcionalmente, que... é uma coisa que a gente... isso dá segurança pro comprador. E nós ainda agregamos uma coisa que eu acho que é muito importante, que os nossos animais, desde que os compradores queiram, nós temos mais de 20 potrancas que estão aptas à escolha do comprador decorrer o Redomão Dom Arturo e o Santa Barra, que são as duas maiores provas da modalidade do país. E da América do Sul, não tem outra... outros dois eventos com esse porte, com essa premissão e com esse número de concorrentes. Isso só pra situar vocês aí, os nossos seguidores, enfim, o Gilberto tá falando, então, do leilão Virago que acontece agora dia 28 de janeiro com transmissão pelo site Prédio Rural. Então, os lotes já estão à disposição, já tem o pré-leilão que tá pela Macedo, né, isso, né, Dudu? Pela Macedo Leilões Rurais. Então, toda essa qualidade, né, tá lá pra vocês poderem conferir. também dá pra vir aqui na Viragro diretamente, pra olhar os bichos pessoalmente. Agora, me diz uma coisa, voltando um pouco no tempo, o Guapo, ele foi um divisor de águas aqui? Foi. Ele fez... O Guapo chegou em cima de uma base de éguas de origem do destaque da tradição do papageiro e ele era um cavalo que tinha, como é que eu vou te dizer, ele tinha domínio. Qualquer linha que tu aproximasse do Guapo, o biotipo dele dominava. Entendi. Porque ele tinha uma leve, ele tinha um imbrido no orneiro. Então, aquela caracterização, aquela modernidade dos filhos do orneiro, de frente leve, garupa comprida, funcionalidade, equilíbrio, de temperamento e morfológico, ele passou em abundância para a sua descendência. E os melhores reprodutores não é... Nunca são por eles, sempre pela descendência. E o melhor é aquele que passa o maior número de virtudes para a sua descendência. E o Guapo foi um cavalo pródigo nisso. Produziu o rio Tinto, o rio Tinto produziu o rio Bravo, o rio Bravo já produziu o rio Toro, o cavalo que nós vamos estrear esse ano nas exposições da Inédito, está sob o treinamento do Zeca Maceto. Quer dizer, é uma sequência de resultados, né? É uma sequência de resultados e com um aprimoramento genético, visto que o rio Toro é rio Bravo, numa égua que representa completamente a criação do criadeiro Água de Los Campos e Marquina do nosso amigo Ítalo Zunino. Então, é um adendo, é um adicional de genética que essa linha do Esperando é uma linha pródiga. Durante 11 anos o Esperando foi o cavalo que botou mais filhos na final da arrancada, produziu dois filhos recordistas do rodeio chileno, um foi o Canteado e perdeu o record para o seu irmão inteiro que foi o Estruendo, correndo em parceria com o Maluro. E nós temos, eu sempre digo, se tu quiseres flutuar no pódio, tu tem que te abastecer das linhas genéticas que construíram esse atual momento que todos hoje nós estamos nos deliciando. E nós, apesar do pouco número de égua na reprodução, nós temos todas as linhas que construíram o momento atual da raça crioula, nós temos presente na nossa nanada. O pai indiscutível é a maior história possível na linha da mãe. Não existe cavalo bom filho de mãe medíocre. A importância do lado feminino na área genética é uma coisa... Agora, aliado a isso, eu digo sempre, eu estou pretendendo fazer uma torta de chocolate, mas se eu não sei o gosto e o domínio de cada ingrediente, um pouco a minha torta de chocolate segue um gosto de morango. Entendi. E por isso vem a dificuldade de produzir cavalo e de mesclar corretamente as linhagens. Porque não é juntar simplesmente o melhor com o melhor que vai dar certo. Não é exatamente. Senão seria simples, né? Então, temos que conhecer as características, as benesses da linhagem e com que potência ele passa a descendência. Os chefes de raça é um termo que hoje o pessoal meio parou de usar, mas tem uma época que qualquer cavalo aparecia, chefe de raça, falando assim, o que é o chefe de raça? O chefe de raça é aquele cavalo que passa as suas características morfológicas e funcionais além da sua terceira geração. Só a partir daí? Esse é um chefe de raça. Por exemplo, tu pegar aqui no Brasil o orneiro, o senhuelo, esses cavalos foram cavalos importados que se tornaram chefes de raça no Brasil. No Chile não eram. Aqui viraram. Pela excelência da sua produção. Então, ele precisa ter essa continuidade. Essa continuidade e a preponderância genética sobre as egos e a perpetuação e a preservação das suas características morfológicas e funcionais. Agora, se a gente puder fazer uma avaliação, nesses anos que tu vem acompanhando o cavalo crioulo brasileiro, ele amadureceu, ele cresceu, como é que tu vê o momento da raça agora? Eu acho que nós chegamos no... Eu acho que nós chegamos e encostamos no teto. Qual é a nossa missão hoje? Aumentar o número desses indivíduos que podem encostar no teto. Eu sempre digo, tive a sorte, a honra e o prazer de participar da construção do regulamento do Freire de Ouro. Era um atrevimento, parecia em alguns momentos que o que estava sendo cobrado via regulamento era uma coisa meio exagerada. O que os cavalos fizeram? Os cavalos passaram por cima da nossa expectativa e não superaram. Tudo que foi imposto, que foi pedido, eles fizeram com vantagens, com sobra. Nós tivemos... Nós tivemos... Tivemos a oportunidade de julgar alguns Freire de Ouro e... E o que que vem acontecendo? Vem havendo superação. Chegou um tempo que... Chegou um ano que o... Que o Harmonia Temprano ganhou do segundo por dois pontos. E houveram vários freios que foram décimos e milésimos a diferença. Ele ganhou por dois pontos. Aquilo ali é uma supremacia incontestável que... Aí tu pega a genética dele, tu vai encontrar o Orneiro, vai encontrar o Murchato Santagérico, que é sem o mesmo... Aí tu encontra esses cavalos que nós estamos aqui dizendo que eles são ícones. E que realmente são ícones. Porque eles seguem perpetuando as suas benesses na sua descendência. Isso serve hoje de referência. A gente vê também no primeiro momento o Uruguai aderindo ao Freire de Ouro. A Argentina agora com força total. É importante essa adesão dos nossos co-irmãos? Isso é importantíssimo porque a Argentina tinha uma prova emblemática que é o rodeio que é apaleteado. Era a prova top deles. O movimento à la renda que eles chamam de Felipe Seta Bajester que é o movimento à la renda do Chile com mínimas diferenças. E o Freire de Ouro entrou. Eu sou, mais uma vez, muito honrado na presidência do Paulinho Moglia. Fui convidado e fomos à Argentina lançar o Freire de Ouro. O que aconteceu? No Campo de Maio havia uma interdição não sei por que motivo do Parque de Palermo e transladaram todo um evento de crioulo e tal para o Campo de Maio. Um lugar maravilhoso, por sinal, muito próximo de Buenos Aires. e lá fomos lançar o Freire. Fiz um julgamento com o microfone na mão. Desde a morfologia até a última paleteada. Comentando a forma que o cavalo estava executando, o percentual de correção daqueles movimentos, quando havia algum erro, alguma falha, e cada prova com o seu comentário. E o porquê dos porquês. Todo o tempo da prova. Termina a prova, nós juntamos, embaixo de uma pirâmide, não éramos mais do que 15, 20 pessoas. Cabe ressaltar que uma pessoa, entre outras, uma pessoa que sempre me vem presente quando eu falo no Freire de Ouro na Argentina, da Silva Mateucci, foi uma grande impulsionadora. Uma grande impulsionadora. Foi uma coisa... O Santiago Tapia, na época, eu acho que era o presidente da Associação Argentina, trouxe, acho que a metade da inscrição da prova, tinha cavalo castrado, o reprodutor, a égua, acho que metade era da República. Sim, trouxe, fez a coisa acontecer. O Matô, o Bajesteiro, era uma... As pessoas que gostavam realmente de função se juntaram para ver o que poderia acontecer. O que aconteceu? Aí uma reunião e tal lá, não, vai tocar, não vai marchar, não sei quanto, por isso, por aquilo outro. O que te parece? A mim me parece que vai marchar, vai marchar muito. Por quê? Porque a Argentina tinha genética funcional no campo e tinha gente que andava a cavalo. Naquele momento, havia acontecido uma adesão e se transladar um pouco, de repente, até uma forma exagerada, para a maneira chilena de conduzir. que era incompatível com o freio de ouro em função das duas malas rédeas. Mas o pessoal foi se adequando e foi produzindo ginete e cavalos e tal. E hoje o freio de ouro na Argentina é um... E nós tivemos a possibilidade aqui. Aí o freio de ouro na Argentina teve meio um contratempo. É porque os mesmos cavalos que ganhavam numa credenciadora começaram a rodar e não havia renovação. E o Marcelo Mogli juntou... Ele estava indo lá da base de treinamento e coisa e tal e deu uma grande ideia para eles que eles tinham que investir nas provas de inéditos. E se arma a primeira prova de inéditos da Argentina. Mais de 50 participantes. Os jurados foram o Máriozinho Sunheu, o Manoel Luiz Sarmento e o José Francisco Moura. E nós levamos... Eu levei um casal. Levamos o Cucarro, que era um cavalo que eu tinha ganho de presente do Dom Ídolo e por sorte ganhamos a prova lá. Foi uma pena que o cavalo depois teve um problema, uma claudicação, não conseguimos resolver e o cavalo não pôde ir a Bocal e encerrou a campanha. Mas o cavalo deu algumas demonstrações lá fantásticas de qualidade funcional. E aí, a partir daí, consegue-se realimentar. E a partir daí, o freio de ouro argentino começou a ter uma renovação anual com a chegada dos inéditos. E botou todo mundo porque os mais zelosos, as grifes mais importantes, que não tinham um cavalo pronto naquele momento, se sentiram igualdade de condições de competir porque era uma safra nova. E não tinha... Como o freio de ouro, o inédito, não tem limite de idade. Eu posso correr uma prova de inédito com um cavalo de 10 anos. Se ele é inédito, ele é inédito. Não tem limitação de idade. E aí, deu uma revolução. E hoje, o freio de ouro na Argentina, eu não sei hoje, estou meio desatualizado, o número de credenciadores que estão sendo corridas lá, mas é um número bem expressivo. E a força, né? E a força. Os corredores, tradicionais corredores de rodeio, as paleteadas deles, correndo o freio de ouro. Então, eu acho que foi... Fabricaram jinetes maravilhosos. A Argentina hoje tem... O Uruguai tem jinetes de primeira linha. Bom, que vem aqui, fica no domingo e que ganha uma premiação expressiva. Então, isso aí, para mim, é a coroação de uma prova que fundamentou a evolução da raça aqui dentro do Brasil e que teve adesão dos uruguaios e dos argentinos. E não teve dos chilenos por questões burocráticas, porque estava tudo bem encaminhado. Como eu sei que tem muita gente que tem vontade de iniciar a criação, mas também não quer gastar demais e quer minimizar os erros, porque evitar é impossível, isso faz parte da caminhada. Mas, assim, o que a gente poderia deixar de conselho, Gilberto? Eu diria que a associação hoje ela dispõe da ferramenta mais importante que existe, que é o registro de mérito. Ali é a tomografia ou a ressonância da vida do indivíduo ou da linhagem que ele pertence. Todos os seus feitos morfológicos e funcionais estão ali gravados, eles são extraídos das súmulas técnicas dos eventos que acontecem. Nós temos um quadro técnico imenso, temos vários criadores que compõem a lista de jurados, porque a única coisa que não pode fazer, quem não sabe, é comprar sem perguntar, porque custar caro, aumenta a distância do disco de chegada, porque o marketing muitas vezes não corresponde a realidade. Então, tem que trabalhar com números concretos, com evidências. Minimizando as chances. E outra coisa, o indivíduo vale pela sua performance. Quem não tem performance é o normal, quem não tem muito valor. Vamos dizer, grandes somas por cavalos sem performance ou ego sem performance é uma coisa que não tem cabimento. Então, se informe, pergunte, não pergunte só para um, colha impressões, hoje tem vários meios que podem socorrer essas pessoas que têm esse perfil que tu agora não ameaças aí. Eu acho que hoje está muito mais fácil do que há muito tempo atrás. Quando as pessoas se encontravam menos, tinham menos relacionamento, não tinham acesso a esse nível de informações. Então, hoje tem um lado facilitado. O lado complicado hoje é que os animais muito bons estão valendo uma barbaridade, graças a Deus. É um reconhecimento ao trabalho bem feito e os animais que têm performance. é uma maravilha. Bom, a gente poderia ficar horas e horas aqui até anoitecer, mas a gente vai ficando por aqui. Obrigada, alemão, mais uma vez. É sempre um prazer enorme. a atenção costumeira de vocês e a porteira estará sempre aberta. Obrigada, meu amigo. Bora. tchau. 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 Tchau.